Ei, rapaz. Você demorou, mas você veio, né? É, de volta, né? É uma pontinha que dói. Aqui? É, você põe aí em cima. Ah, você... é, porque a unha tá tudo fincando aqui, né? Quer que eu feche o olho? Precisa não, né? Esse rapaz aqui, nós conversa direto. Esse rapaz aí é gente boa. Menino bom. Pronto, acabou. Acabou. Quer ver? Vamos pra técnica. Bom, meu amigo, eu vou tomar cuidado de não cortar aqui. Que aqui dá dói também, né? Uhum. Pode ficar tranquilo. E esse lado aí que você também tem dói, tanto assim não. Tem quanto tempo que você veio aqui, tem um... Deve ter uns três meses, quatro meses, né? É, não é? Já não me fala isso. Esse tamo não está olhado, né? Você viu, meu amigo? Vamos ver o que tem do outro lado, né? Então, o elefante está no lado dele também. Por que está doendo? Ixi. Vai dói. Deixa comigo, que você vai ver. Você não imaginava que tinha isso aqui, né? Imaginava que só tinha uma pontinha. Então? Uma pontinha pequenininha. Pois é, olha o buraco que ficou. Olha. Quantos meses você volta para jogar bola? Ah, não vai demorar não, é? Tirando a unha aqui é rapidinho. Ainda tem mais um pedacinho aqui, olha. Do outro lado ele está a unha inteira lá mesmo. Deixa comigo. Você vai ver. Ele está machucando, né? O problema é esse, olha, com a ponta está te machucando. Está enfiada. Dentro do dedinho. Eu já sabia. Então? Isso é que dói. Fica dolorido, né? Uhum. Ih, mas com esse formãozinho aqui você nem vai ver. Quando começa a doer eu já sei que tem ponta. Está enfiando para dentro de ela. E é ruim, né? Uhum. Seu amigo vai te ajudar. O que você está fazendo? Está estudando? Estou, né? Você está só estudando? Sim, por enquanto sim. Estou jogando bola. Como é que é? Estudando e jogando bola. Está jogando bola? Estava, né? Agora tenho que parar. É, parou por causa do dedo, né? Mas você já vai voltar. Está jogando muita bola? Quase quinta, sexta, sábado do mundo. Uhum. Baixa o dedo, hein? Quando tem aula de manhã, vai. Não, não, não. Então, esse aqui é o dedo do jogador de futebol. Espera aí um pouco. E a dor de um ainda é brincadeira, não. Vou tirar empurrando ela, que aí você vai passar bem. Vou tirar de dentro do seu dedo. Quer ver? Não, não é possível. Agora vai sair, ó. Olha. Nossa, que alívio que dá, hein. Nossa, essas são boas. Pois é. Estava com as unhas tudo dentro do dedo. Como é que não dá? Estava ruim, né? Olha a ponta. Olha aqui. E o alívio. Ah, não é melhor que passa um aí. Coisa boa, olha aí. E o alívio. E o alívio que dá, olha aí. Pois é, olha aí. Vamos lá. Vamos ver o outro pé. O problema é que você está entrando nas laterais para poder cortar os cantos. Sempre que eu te falei que você tem que tomar cuidado porque sobra a ponta aqui em baixo, aí te machuca. E aí eu fui uma vez jogar bola e o dedão estava indo, normal, normalzinho, eu cheguei e estava indo e falei, pô, e a vez? O que aconteceu? Nada. E não estava doendo. Estava doendo? Mas é porque fica pontinha, às vezes, jogando bola, você não chuta, então... Esse canto aí, por milagre, teve muito joelho. Nunca teve problema. Nunca teve problema. Ainda bem, né? Não. 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 Demais demais. Mas vamos percorrer. Não. 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 Vamos fazer um curativo no outro. Você viu que tem uma manchinha na ponta do dedo? A unha que estava apontando para sair aqui, sabia? Do lado de cá, olha. Vamos lá. E assim ficou pronto. Você já aprendeu do seu tchauzinho? Você viu que a turma tá dando tchauzinho agora? Você viu, né? Dá um tchauzinho pro pessoal aí Aí, garoto